Reportagem da Princesa FM, RTCM, conversa com o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Iaçu, nosso amigo de Assis de Ligoeiro. O Conselho, a exemplo de outras organizações e outros grupos sociais, tem acompanhado essa discussão sobre dois temas que envolvem desapropriação de áreas rurais do município. Uma tem como protagonista o ICMBio, para uma área de expansão da Flona e a construção do monumento do Piató. E a outra é uma desapropriação em áreas próximas à comunidade rural de Linda Flor, numa ação do IDEMA, que respondeu a uma demanda judicial provocada pelo Ministério Público. O Conselho, juntamente com a Associação Assu Futuro, que foi constituída para discutir essa questão, fez um pleito ao IDEMA para fazer uma vistoria, visitar a área objeto de toda essa questão. E essa visita foi realizada. E agora a gente está aqui para falar com o presidente qual foi a impressão que os técnicos tiveram aqui de Assis após essa visita e o que é que você espera a partir daí? Foi colocado pela deputada Terezinha Maia, duas audiências públicas, que foi seguida de outros deputados, que seja justo. Como eu não sei quais foram os que acompanharam ela nessa... Eu não vou colocar não, mas sei que ela foi a propositora dessas audiências públicas e ela esteve aqui na cidade do Açú, onde a Federação das Associações, com a qual estou presidente, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, a Associação Assu Futuro, e a comissão acompanhou o desenrolar com ela aqui, acompanhou todo o desenrolar dentro da propriedade aqui de Linda Flor, onde a gente detectou uma área produtiva muito ampla. Só o Edivan, que é um arrendatário lá com Dona Salete, ele tem 25 hectares plantados, muita coisa, só de banana, ele tem outras coisas, mas só banana são 25 hectares. E, inclusive, estava lá o Valmour, que disse num momento que para cada 5 hectares dessa, para cada 5 hectares, são 3 empregos diretos e 5 indiretos. Isso significa uma coisa importantíssima. Ou seria um desemprego muito grande se nós não viermos reverter esse quadro. E, a partir dali, a Federação das Associações, a FEDSURN, com a Associação Assu Futuro, fizemos um documento solicitando a visita do Idema, a cidade do Açú, a qual já estiveram aqui. A gente esteve recebendo lá na casa do Edivan, o pessoal do Idema, eu, Janaels, Valmour, o Edivan e o neto de Dona Salete aqui, acho que é Eduardo o nome dele, estivemos presentes com o pessoal do Idema, que foram fazer o trabalho. E a gente ainda não temos um resultado final dessa topografia que foi feita, acho que via drone, aqui nessa área de Linda Flor. E a gente aguarda, com bons olhos, com ansiedade, que realmente aquelas famílias que possam... Aquilo possa ser revestido, o próprio Ministério Público e outras entidades que estão o judiciário, veja aquilo de bons olhos, o próprio governo, para que a sociedade ali não seja impactada no seu crescimento, no seu desenvolvimento, que é o que a gente vê, que se isso vier a acontecer pela forma que foi mostrada lá, ou pelo menos como foi passado para nós, a comunidade de Linda Flor ficaria ilhada ao seu desenvolvimento, de não crescer praticamente para canto nenhum. Então a gente não quer isso, a gente quer que realmente a coisa via legal, que realmente seja via legal, por isso que a gente tem se preocupado. A comissão que é composta, que hoje virou uma associação, mas é importante que a gente possa estar debatendo isso. E a visita da deputada aqui no município de Açú, ela se estenderia também à questão da flona, como você já falou aí no início, que é a expansão da flona aqui no município. A gente viu agora, Lúcio, e aí eu não estou aqui afirmando, estou aqui, que foi assinada uma ordem de serviço para a estrada, lá do irmão Lindalva. E se isso no futuro não viesse a ser revertido e de repente não pudesse ser feito ali, não pudesse ser construído, como manda o figurino, toda a estrutura do santuário do irmão Lindalva. A gente sabe que é uma coisa ampla, onde se dedica para um comércio, para estacionamento, enfim. E a gente sabe que se isso vier realmente fazer parte da expansão da flona, como estão querendo, vai ser restrito de alguma coisa. Então a gente espera que realmente o governo também esteja ciente que está fazendo uma obra dessa e que realmente vai dar tudo certo. Com relação a essa questão de desapropriação de áreas de linda flor, daquela região especificamente, a ação partiu do Ministério Público em que a Justiça acatou as argumentações apresentadas pelo parque e deferiu essa desapropriação. Não já seria a hora de se começar a discutir uma solicitação para que o Ministério Público, já que ele foi o autor da iniciativa, que ele possa apresentar argumentos para dizer quais foram os critérios que foram apresentados, o que embasou a escolha da área, enfim. Seria algo a se pensar? O Ministério Público, o Judiciário, que realmente acatou, segundo o que se fala. Só que o que disse que o Ministério Público colocou foi que o Estado teria uma deficiência de tantos hectares de reflorestamentos. Eu não sei se realmente o Ministério Público apontou aquela área, se foi realmente apontado por ele. Ou se o Estado apenas está atendendo à necessidade da cobrança do Ministério Público. Eu não sei se realmente foi o Ministério Público que disse olha, tem que ser em linda flor, não sei, acho que quero acreditar que não. O Ministério Público apenas disse, olha, tem uma deficiência, uma multa, gera uma multa, se o Estado não cumprir, ele vai pagar uma multa. Então, isso é até onde eu sei que não foi o próprio Ministério. O Ministério Público moveu a ação, dizendo que o Estado teria que cumprir com tantos hectares de reflorestamento, porque, no mínimo, o Estado deve ter, vamos dizer assim, degradado em um outro local e que o Ministério Público sentiu a obrigação de fazer isso. Isso já foi colocado para o diretor-geral do IDEMA, o Werner Farkat, já foi colocado para ele, já foi indagado dele. Se foi uma iniciativa do IDEMA, a escolha do espaço físico, objeto da desapropriação? A escolha foi do próprio Estado, apenas cumprindo a determinação do Ministério Público. Pelo menos é o que eu tenho entendido até agora, pode ser que eu esteja equivocado, mas eu acredito que não. A decisão é do Estado de realmente cumprir uma decisão do Ministério Público. Ou seja, isso tudo vai ficar esclarecido nessa audiência pública da Assembleia Legislativa, sugerida pela deputada Terezinha, mas será um fórum adequado para deixar isso tudo claro. E aí eu acho que a sociedade, eu acho que Linda Flor, e não só Linda Flor, porque, no meu ponto de vista, não está sendo afetado só Linda Flor, todas as comunidades vizinhas ali de Linda Flor, eu acho que devem se mobilizar para participar realmente, efetivamente, dessa audiência pública, que será muito importante para que possa ser revertido esse, vamos dizer assim, esse acontecimento que vem acontecendo em Linda Flor e que, no início, eu até falei, olha, eu não vou, enquanto eu não tiver nenhuma oposição, não vou falar sobre Linda Flor. Então, primeiro, a gente foi, acompanhou, né, vem acompanhando, e agora a gente está vendo aí que, pelo que a gente andou lá dentro, né, escutando a comunidade, será um impacto muito negativo para, para, não, por que não dizer para o município, mas diretamente para a comunidade de Linda Flor. Então, vamos lá, vamos lá.